Eu hoje trago uma ideia de negócio assim extremamente fora da caixa. É algo que eu nunca imaginaria. É sim, vocês também vão ficar surpresos quando eu vos dizer o que é. Mas eu posso vos dizer já adiantando. Esta ideia de negócio, vocês não vão gastar dinheiro nenhum. Vocês só vão precisar de um telemóvel. Sim, é uma ideia de negócio para aplicar nas redes sociais. Mas, eu estou na plataforma X, da DX, no Antique Twitter. E postei recentemente lá um vídeo que fala sobre um motorista insatisfeito que me quis aqui derrubar a minha avaliação no Airbnb. Sim, porque eu alugo quartos no Airbnb. Aqui em Braga, em Portugal. O que é que acontece? Houve uma pessoa que gostou, pôs lá o like, não é? O coraçãozinho, que já agora eu conto com o vosso coraçãozinho aqui. E eu, curiosamente, fui ver quem era a pessoa. E para o meu espanto, eu digo-vos que é a... Vá, zero, 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 sete. Sim. Vão lá ver o perfil dela. Nessa plataforma, eu não vi nas outras. Eu só fiquei extremamente entusiasmada com o negócio dela. Achei tão original. Tão fora da caixa. Tão... Uau! Que nem fui ver se ela tem em outras plataformas. Mas vocês vão ao X e ao X Antique Twitter e vão ver. Já agora vejam também e inscrevam-se no meu canal do Yakuzola. Então, a Cicilva, a Cicilva, 007, tem... Eu vou vos dizer e vou estar aqui a ler que é para nem me enganar. Deixem-me pôr os óculos até para... Tem 17.300 seguidores. Eu vou vos dizer que o último post que ela pôs, hoje é dia 28, são sete e meia da manhã. O último post que ela pôs tem 4.500 visualizações. Podem dizer, ah, mas isso não é nada. Não, não é nada. Ou é muito. E os posts dela têm, assim, sempre muitas visualizações. Ela pôs o post há 4 dias, 6 dias. Não, não. Estou a ver o post errado. Ela pôs o post 3 dias, dia 25. Bom, o que é que ela mostra? Mas ela só mostra isso, não mostra mais nada. Todo... A página dela é sobre isto. O negócio dela é sobre mostrar os pés dela. Ela tira fotografias aos pés dela. Várias fotografias, várias formas de fotografar. É extremamente interessante. É mesmo quando nós achamos que não temos nada para dar aos outros. É só olharmos ao espelho. Da mesma forma que há pessoas que adoram ver pés. Há pessoas que adoram ver mãos. Há pessoas que adoram ver lábios. Há pessoas que adoram ver orelhas. Não sei. Cabelos. Cabelos já há muita coisa, mas cabeleireiras. Mas não é por aí. O que eu queria dizer é... Quando vocês acharem que não têm nada para dar aos outros. Que não têm como fazer dinheiro. Olhem-se ao espelho. E peguem numa parte do vosso corpo. E comecem a produzir coisas diferentes com essa parte. E vão-se admirar. Como é que vão ter seguidores. Como é que vão começar a fazer dinheiro nas redes sociais. Com esse tipo de produto. Porque isso é um produto. O produto da Cia Silva 007 são os pés. E ela não é pedicuro. Ela mostra os pés. Várias formas. Pé calçada. Descalça. Com água. Sem água. Sejam diferentes. Sejam Yakuzola. Mas pensem bem nisso. Pensem mesmo bem nisso.